e aí pessoal beleza pessoal seguinte eu vou mostrar pra vocês aqui hoje uma chocadeira nova que eu que eu criei aqui não para poder vender e assim pessoal seguinte antes de tudo deixa eu dar uma explicação a chocadeira de isopor que eu faço a chocadeira de isopor que eu faço elas são elas são muito boas tá eu nunca tive nenhum problema com a chocadeira de isopor tá deixa eu levantar um pouquinho aqui eu nunca tive nenhum problema com a chocadeira de isopor tá é peraí pronto eu nunca tive problemas com a chocadeira de isopor é sempre fiz já faço há muitos anos e são as melhores pra mim são as melhores só que eu notei que tem um certo tipo de preconceito com a chocadeira de isopor e eu até entendo o motivo né eu imagino que o motivo seja pela fragilidade do isopor realmente uma chocadeira de isopor ela é muito mais frágil né o isopor ele é muito mais frágil não pode pôr peso na hora de lavar tem que tomar cuidado enfim tem tem vários cuidados é apesar dela ser mais eficiente mais econômica e mais barata né então é mesmo assim tem gente que tem um certo tipo de preconceito tem problema nenhum tá e para resolver esse problema eu resolvi criar essa chocadeira aqui tá eu vou baixar aqui de novo a câmera que eu baixei levantei só pra vocês me verem aqui mas pra não ficar chato enfim é ó eu criei essa chocadeira aqui pessoal é uma chocadeira na caixa de organizadora caixa de plástico tá uma chocadeira bacana já testei todos os parâmetros dela aqui como é com temperatura controle de temperatura e umidade tá umidade dela é muito boa também apesar de ser de plástico né de ser de plástico a umidade é muito boa tá é eu não testei ela na prática com ovos porque não assim sinceramente modéstia à parte eu não preciso fazer isso porque pra mim pra mim não chocadeira nada mais é do que o controle de temperatura e umidade nada além disso você pode fazer a chocadeira numa caixa de plástico a caixa de papelão caixa de madeira de metal de alumínio de vidro e do que for não importa o importante é que ela consiga manter a temperatura e umidade só isso ela manteve temperatura e umidade e você fazendo a rolagem dos ovos independente se vai ser manualmente hoje vai ser automaticamente ela vai funcionar legal tá então é assim eu resolvi criar essa para para facilitar a vida de quem de quem de quem quer quer ter uma chocadeira é boa né também quanto tão boa quanto as de isopor só que vai ter uma durabilidade maior que isso aqui dura mais né que isopor então pessoal é uma chocadeira bacana tá eu vou mostrar ela para vocês aberta tal dá para vocês verem aqui ó temperatura não sei se tá na posição certa tá marcando 37.2 tal mas vai ligar já ligou né já ligou vai subir né porque a lâmpada que tá aqui dentro é uma lâmpada pintada eu vou mostrar o motivo para vocês que eu fiz isso e essa lâmpada pintado o que acontece ela pelo fato da lâmpada da pintada para diminuir a claridade você não consegue gravar o vídeo vai ficar muito forte é aí a lâmpada pintada ela acaba diminuindo um pouco a eficiência né acaba demorando mais para aquecer como eu liguei ela agora pouco então ela tá atingindo os parâmetros agora ela demora um pouquinho mais para para atingir os parâmetros do que a de isopor que a isopor ele conserva o calor né e o plástico nem tanto então ela acaba tendo que trabalhar mais tá vendo tá desligando com 37.8 tá vendo você dá para vocês verem eu não posso virar ela pessoal que eu virava e vai derramar água água tá aqui dentro tá vendo ó tem água aqui dentro ó vou levantar para vocês verem ó ó tá vendo ó água fica no próprio fundo da caixa o mesmo padrão de chocadeira que eu tenho na de isopor eu fiz eu fiz nessa daqui ó que a água não preciso de uma vasilha secundária porque isso que já é uma vasilha de água né já caixa organizadora que já pode ser reservado água dentro não tem problema nenhum tá bom então é é uma chocadeirinha é com controle controle de temperatura a umidade não tem controle mas ela fica dentro dos parâmetros tá eu vou mostrar para vocês é hoje aqui onde eu tô o ambiente está bem abafado tá e como tem água aqui dentro ela tá tá a temperatura ambiente que tá marcando ó 70 por cento mas se você eu colocar aqui dentro ao sensor eu vou colocar o sensor aqui para vocês verem então vou colocar o sensor ó e por essência lá dentro tá lembrando pessoal esse 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 aparelho que não vai na chocadeira tá isso é um acessório vocês podem comprar e colocar na chocadeira de vocês quando vocês comprarem pode ser colocado em qualquer chocadeira tá isso é um acessório eu não coloco porque se eu colocar vai encarecer muito o valor é da chocadeira e o pessoal quer uma chocadeira barata então não adianta eu ficar enchendo a chocadeira de acessório sendo que isso vai vai aumentar demais o o valor ó já foi para 82 por cento ó tá vendo ó 84 tá vendo então assim duvido uma chocadeira de madeira essas que vocês compram por aí que o pessoal compra por aí é que chega nessa e chega nessa umidade tá o plástico chega tá um pouquinho suado aqui ó aqui também tá suado ó tá meio molhado tá vendo em cima ela tem dois fuz aqui em cima ó para saída de ar eu vou eu vou eu vou desligar ela aqui pessoal vamos mostrar ela ligada para vocês primeiro para vocês verem um diferencial dela essa chocadeira diferencial dela para chocadeira de isopor é cachorro cadeira de isopor não usa ventoinha tá porque não precisa pelo fato dela ser mais alta que essa e pelo fato do isopor ser um isolante térmico melhor então é o calor ele radia de cima para baixo na caixa de isopor e acaba pegando por igual ali o interior se eu fizesse isso na caixa de de plástico não colocando lâmpada não ia dar certo primeiro que o espaço aqui a altura daqui até nos ovos é menor é um pouco menor então os ovos que tivesse bem embaixo da lâmpada ia ficar com a comidade com a temperatura mais alta e os ovos que estão longe hoje não então o que que eu tive que colocar ventoinha juntamente para o vento para o procurar né para ventoinha ela bater na lâmpada espalhar o calor por igual tá então tá isso aí tá resolvido tá isso aí qualquer pessoa que que faz chocadeira ou que entende sabe disso tá vou mostrar ela para vocês ó ó que bacana pessoal que ficou top ó tá vendo ó essa lâmpada tá pintada tá pessoal ó vou separar aqui um pouco aqui para mostrar a parte elétrica para vocês ó parte elétrica essa daqui ó a lâmpada tá pintada a lâmpada que eu mando essa daqui a lâmpada normal tá ó ó 42 watts tá independente 62 ou 220 tá é 42 watts tá aquela lâmpada que eu mandei eu coloquei essa daqui porque se essa lâmpada tivesse acesa sem essa pintura aqui ó ia fazer uma claridade enorme aqui vocês não enxergar nada tá então se vocês quiserem a lâmpada pintada assim é fácil de fazer pega uma lata de tinta mergulha a lâmpada desligada obviamente de tinta e esmalte sintético mergulha a lâmpada lá dentro conta uns 10 segundos retira a lâmpada deixa escorrer depois que tiver escorrido tudo a tinta dentro da lata ali de tinta você pendura essa lâmpada no sol ou no lugar e deixa secar uns dois três dias ali para ficar bem seca aí depois ela fica assim ó não dá nem para pôr a mão ó tá muito quente ó a ventoinha que acontece a ventoinha ela o vento tá ligado ó tá vendo ó ó viu tá ligada a ventoinha bate aqui ó o entro o ar frio por aqui passa pela lâmpada aquece o ar e sai o ar quente desse lado e como a caixa de isopor de a caixa de de plástico aqui ela ela é arredondado nos cantos ó o ar circula aqui dentro tá então é perfeito tá bom não tem erro é então essa parte elétrica aqui ó vocês limpa quando terminar de chocar você pega um pincelzinho passa aqui espir um álcool e tá tá desinfectada pronta pra pra uso tava desligando a tomada aqui eu tirei da tomada tá desligou ó parou pronto tá pronto aí ó olha que belezinha olha olha o acabamento pessoal olha o acabamento dessa chocadeira apesar de ser uma chocadeira simples com termostato w209 aqui ó mas é uma chocadeirinha uma chocadeira top tá eu vou deixar de lado aqui ó vocês verem a caixa ó caixa essa daqui ó ela tem ela tem seis é seis buraquinhos ó dois aqui dois aqui atrás e dois aqui do lado ó são seis buraquinhos para circular o ar para entrar oxigênio e tal tá e ela ela tem a grade ó a grade sai ó removível tá vendo ó tem uns pezinhos aqui que apoia no fundo da caixa tá vendo ó saiu os pintinhos você pega essa grade aqui ó lava ela bem lavadinha desinfeta com água sanitária ou ou algum outro produto que tem vários aí no mercado depois pega essa água aqui ó que sobrou ó escorre essa água vai um litro de água aqui dentro tá pessoal coloca um pouquinho menos para poder aquecer mais rápido mas vai um litro de água então você coloca um litro de água aqui e vai monitorando esse litro de água no decorrer da semana acho que uma ou duas vezes na semana você vai ter que completar com um copinho descartável desse aqui ó de água 180 ml que a água vai evaporando mas isso aí todo mundo sabe chocadeira caseira chocadeira pequena assim você tem que estar monitorando sempre a água tá aí a viragem dos olhos então é muito muito prática ela porque isso aqui é forte legal você que põe no tanque lá no quintal jogar água com água sanitária né e lava e tá limpa chocadeira aqui a mesma coisa entendeu coloca coloca ela aqui dentro eu não vou virar ela porque tá com água dentro mas coloca ó assenta aqui ó direitinho tá pronto ó tanto ó tá feita a parte de baixo da chocadeira tá ok entendeu aí chegou coloca os ovos aqui dentro coloca liga na tomada me desculpa ele liga na tomada coloca um litro de água morna morna coloca a tampa observa o sensor vai ficar penduradinho certinho assim coloca a tampa da caixa não importa o lado pode ser assim pode ser assim eu imagino que vocês vão querer colocar assim para o visor ficar virado para o seu lado né e aí fecha aqui ó fechou pronto tá pronta a chocadeira liga na tomada espera aquecer mais um pouquinho depois abre de novo coloca os ovos tá feito aí é só ir monitorando só fazendo as viragens tá ela é uma chocadeira manual né de viragem manual então é isso aí pessoal tá então quem se interessou quem quiser comprar essa chocadeira eu vou essa foi a minha primeira tá eu já tinha esse já feito já outras vezes mas não para vender e a primeira que eu fiz para vender foi essa tá inclusive eu vou vender essa aqui também eu não vou ficar eu não tô criando aves no momento tá mas o meu esporte agora é fazer chocadeira então quem quiser comprar chocadeira só entrar em contato aí tá eu vou disponibilizar ela na chope pra vender tá que eu tenho uma loja virtual lá na chope que eu vendo as outras chocadeiras de isopor porém eu vou vender dessa aqui também tá ainda estou para decidir o preço tá mas vai ficar na faixa de 210 reais ou 200 vai depender do fornecedor tá porque a caixa de isopor eu pago bem baratinho mais barata essa aqui eu pago o dobro da caixa do preço mais que o dobro do preço da caixa de isopor bem muito mais que o dobro pago três vezes o valor da caixa do por nessa caixa aqui e além disso tem a ventoinha que eu tenho que colocar tá então se eu vou colocar a diferença de preço da caixa de isopor da caixa de 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 plástico aqui e mais a ventoinha vai dar uns 50 reais aí de diferença com a chocadeira de isopor ah pessoal tem outro detalhe que eu esqueci de falar então importante quanto a chocadeira de isopor ela cabe quinze ovos essa aqui cabe vinte e dois tá cabe vinte e dois ovos eu fiz o teste eu não vou colocar agora porque eu não tenho os aqui para colocar mas ela cabe vinte e dois ovos então ela é muito maior que a diz que a de isopor de lar por dentro a parte interna dele é maior tá então é é muito bom tá quem quiser aí ó show de bola tá vai ficar um vai vai dar certinho então é isso aí pessoal outra coisa quem quiser aprender como é que faz essa chocadeira pessoal me comenta aí comenta aí no vídeo eu quero eu quero aprender como é que faz a chocadeira aí aí eu dependendo da quantidade se tiver pelo menos uns pelo menos uns cinquenta comentários aí ó tiver umas cinquenta pessoas comentando aí que quer aprender fazer aí eu vou pegar a caixa nova pegar todas as peças eu vou fazer um vídeo de tutorial nem que fique quarenta minutos o vídeo não tem problema mas eu vou fazer um vídeo tutorial ensinando passo a passo como é que faz fazer essa chocadeira tá só para isso eu preciso que vocês comentem tá eu quero pelo menos cinquenta comentários aí se tiver cinquenta comentários aquele é de pessoas querendo aprender fazer aí eu vou fazer um vídeo ensinando tá bom então o vídeo de hoje era era esse tá se inscreva no canal aí como de praxa isso ajuda muito o canal crescer tá bom é ative as notificações como se inscrever se você já é inscrito mas não 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 tem as notificações ativadas ative aí pessoal isso ajuda bastante tá bom a vocês ficarem sabendo quando a gente colocar vídeo novo tá então o vídeo de hoje era só esse agradeço a todos fiquem todos com deus tá bom um abraço e fiquem com deus e aí